Uma cena muito forte assustou quem assistia a final feminina da Copa da Inglaterra. Frida Manum, jogadora do Arsenal, desmaiou na partida diante do Chelsea. O jogo foi disputado no estádio do Wolverhampton e a equipe de Frida foi campeã com a vitória de 1 a 0. De acordo com informações da imprensa inglesa, a atleta de 24 anos passou mal longe de qualquer disputa de bola e desmaiou em campo. As primeiras pessoas que perceberam o problema com Frida foram atletas do Arsenal e do Chelsea. As companheiras de Manum acenaram para os médicos das equipes, que entraram em ação rapidamente para atender a jogadora de meio campo do Arsenal. Além das comissões técnicas, funcionários do estádio também participaram do atendimento emergencial. Depois de 10 minutos, Frida foi colocada em uma maca utilizando uma máscara de oxigênio. A jogadora foi removida para o vestiário do estádio do Wolverhampton. Por meio do Twitter, o perfil oficial da equipe feminina do Arsenal deixou uma mensagem de apoio para a atleta e atualizou sua situação. Frida está consciente, conversado e em uma condição estável. Ela continuará sendo monitorada pelo nosso corpo médico. Estamos todos com você, Frida!